A querida inscrita Aksa, ela perdeu uma melhor amiga dela recentemente e ela tem passado por momentos muito difíceis de luto. Querida Aksa, esse vídeo eu espero muito que te relaxe, que te faça bem nesse momento da sua vida. Eu não consigo imaginar como que é perder um ente muito querido dessa forma, tá bom? Um beijo e eu espero muito, muito, muito que esse vídeo te ajude nesse momento, tá? E a todos vocês que estão aqui, que esse vídeo também relaxe vocês e dê um soninho bem gostoso. Vamos lá! Oi minha amiga, dá um beijo. Me diga, como que você está? Você está bem? Você está um pouco para baixo? O que foi que aconteceu, amiga? Você quer falar para mim, deixa eu fazer esse carinho no seu rostinho, assim, olha, com as minhas mãos, passar assim no seu rostinho. Enquanto isso, você me fala o que está acontecendo. Sim, você está passando por um momento bem difícil, né? Eu sei. Olha, deixa eu ajudar você a relaxar um pouco, amiga. Deixa, deixa eu te ajudar a descansar a mente, a relaxar a mente, relaxar teu corpo, deixa. Deixa. Eu posso fazer um carinho, assim, no seu rostinho, enquanto eu converso com você. Até você pegar num sono bem tranquilo, num sono bem gostoso. O que você acha? Assim, aí eu posso fazer um carinho, assim, olha. Assim, no seu rostinho, ó. Posso fazer esse carinho, passando os meus dedos, assim. Aí eu também posso mexer no teu cabelo, pegar uns fiozinhos de cabelo, assim, olha, amiga. E puxar, puxar uns fiozinhos aqui, pra você sentir um soninho bem gostoso. Sabe, esses cabelinhos que estão aqui, ó. Vou pegar esses fiozinhos assim, amiga. Puxar, puxar aqui pra frente, ó, em minha direção. Bem suave, bem delicado. Pra você sentir um soninho bem gostoso. É gostoso quando alguém pega, assim, no nosso cabelo e puxa, assim, não é? Ah, isso é muito gostoso, amiga. Isso, é muito gostoso. Então, amiga, já que você deixa, então eu vou mexer no seu cabelo, vou fazer umas trancinhas. Também vou fazer um carinho no teu rostinho, pra você relaxar nesse momento, tá? Eu trouxe até minha escova mágica. Olha. Essa escova, amiga, é aquela que você adora, lembra? Quando eu sempre mexia no teu cabelo, com essa escova, eu fazia assim, ó, pegava fios e colocava, assim, aí puxava, assim, olha. E isso, era assim que você gostava, não é? E isso aqui, pegando aqui de cima, ó. E isso aqui, pegando aqui de cima, ó. Isso, então deixa aqui essa escova aqui no cantinho, que eu vou usar ela depois, aí eu faço isso no teu cabelo e também faço umas trancinhas, pode ser? Sim, então eu vou ficar aqui do lado da tua cama, tá? Até você pegar num sono, combinado? Sim, combinado, então. Então, depois eu faço umas trancinhas, mas agora, deixa eu passar os meus dedos, assim, delicadamente. Bem delicadamente, deixa eu passar os meus dedos, assim, aqui no seu rostinho, olha. Isso, amiga. Não se preocupa, que essa fase vai passar, tá bom? Amiga, todas as fases na vida passam, todas as fases passam, essa fase que você tá passando, nesse momento vai passar também. Olha, deixa eu pôr meus dedos aqui, aqui assim, deixa eu fazer assim no seu rostinho. Todas as fases nessa vida passam, todas, 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 todas. Amiga, nossa vida é feita de ciclos, ciclos se abrem na nossa vida, ciclos se encerram na nossa vida. Podem ser ciclos bons, ciclos maravilhosos, como também podem ser ciclos não tão bons. Mas tudo, amiga, tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo se inicia e tudo se encerra. Aqui, amiga, vou passar meus dedos aqui na tua sobrancelha, olha. Aqui na sua sobrancelha, olha, amiga. Deixa eu falar pra você. Uma vez, um psicanalista disse que quando a gente tá em um momento de luto, a gente chora muito, a gente sofre muito. E tem gente, tem gente que muitas vezes chega a reclamar, né, porque que aquilo aconteceu, ou chega a questionar, chega a pedir que a pessoa volte. Aí ele disse assim que as pessoas, elas não entendem, elas não entendem que todo mundo vai embora onde ele disse isso em um vídeo. Um psicanalista que eu sou um psicanalista que eu amo e, por sinal, eu sigo ele no Instagram. No Instagram eu sigo ele. Quem está lá no Instagram pode ver que eu sigo um senhor, é ele mesmo, um psicanalista. E ele disse assim que todos vão embora, né, todos vão embora. Nós aqui, você que tá me assistindo, nós, nós todos vamos embora. Alguns mais cedo, eu até me emociono quando eu falo disso, meus olhos até se enchem de lágrimas, porque é um assunto que mexe muito com a nossa aula. Alguns vão mais cedo, alguns vão mais tarde. Alguns vão sem, antes da velhice chegar, né, assim como a melhor amiga da Axa. Enfim, alguns vão antes da velhice chegar, outros vão somente na velhice, né. Vão passar anos e anos até a velhice chegar, mas todos vão embora. Todos vão embora, essa é a lei da natureza. Ele dizia assim, que a gente tem que aceitar com leveza, deixa tudo fluir, por mais que o ente seja tão querido na nossa vida, deixe tudo fluir, tudo fluir, não fica segurando, não fica segurando, solta. A gente tem que chorar pelo luto, a gente sofre pelo luto, porque é normal sofrer, mas depois que passaram os dias, a gente tem que levantar e encarar a vida e continuar vivendo. Ele disse mais coisas também, amiga, você quer ouvir? Eu não sei se você quer ouvir. Enquanto eu faço esse carinho assim no teu rosto, que você adora. Ele disse assim também, que eu gosto muito, muito dele, por isso que eu gosto sempre de falar nele. Ele disse que às vezes a gente chora muito pela pessoa, e faz todo sentido, ele falou que a gente chora pela pessoa, com o dó da pessoa, né? Ele falou, poxa, que dó, por que que ele se foi? Ele falou que isso tá totalmente errado, porque a pessoa que já foi, descansou. A vida, ela continua depois daqui. Aqui a gente é um espírito em um corpo terrestre, em um corpo humano. Depois que a gente acaba aqui, a gente continua, a nossa alma continua. Então, a pessoa descansou, deixa ela descansar, ela descansou, ela está bem, ela tá descansando. Onde não haverá mais sofrimento humano, não haverá mais desgostos, tem? Então, a gente chora, a gente sofre, não pode chorar e pode sofrer, mas não pelo ente que se foi, por nós mesmos. A gente chora porque a gente que tá sofrendo, não o ente, que faz todo sentido. E eu fiquei pensando nisso, isso faz com que a gente até se console mais, né? E até nos prepara pra quando um dia isso acontecer com um ente querido, né? Assim, a gente só sofre pela gente, porque a gente ficou aqui, a gente ficou aqui sofrendo a ausência da pessoa com quem estávamos acostumados a ficar todo dia com a pessoa, né? A gente sofre pela gente, mas não pode sofrer pelo ente, porque o ente tá bem melhor. Ele tá descansando, amiga, ele tá descansando. O ente querido tá descansando, descansando, descansando. Então, pode sofrer, mas sofra só por você, isso te consola mais. Você ficou aqui sem a presença daquela pessoa querida, mas ele está bem, ela está bem. E isso nos consola, nos consola muito, muito. Olha, amiga, agora que eu já fiz bastante carinho no seu rostinho, eu vou pegar aqui minha escovinha e vou puxar uns fiozinhos seus, aí eu vou puxando e fazendo umas trancinhas, tá? Ó, bem aqui do lado da tua cama, vou puxar aqui esses fiozinhos aqui da frente, olha. Agora eu vou passar a escova assim. Isso, agora eu vou fazer uma trança nessa parte que eu peguei, tá, amiga? Ó, vou separar aqui em três partes. Agora eu vou pegar aqui do outro lado, tá, amiga? Ó, deixa eu pegar aqui do outro lado. Pentear. Pentear. E assim. E essa, amiga? Isso, agora eu vou fazer uma trancinha. Isso. Vou separar em três partes. Isso. Olha, tudo isso vai passar, tá bom? Tudo isso vai passar... Olha, ficou linda essas duas trancinhas que eu fiz em você. Essa daqui desse lado, olha. Tico, 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 tico. E essa outra desse lado. Tico, 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 tico. Isso, amiga. Ficou linda assim. Olha, duas trancinhas. Cada uma de um lado. Então, amiga, agora que você ouviu essas palavras ditas por um psicanalista, você está mais consolada, não está? Diga que sim, tem um sorriso para mim, isso, isso, minha amiga querida. Que linda que você está assim, você está muito linda desse jeito, eu adorei essa trocinha que eu fiz em você, e o seu rostinho, olha. Amiga, posso te contar mais uma coisinha? Posso? Agora, isso daqui é pessoal, é da minha vida mesmo que aconteceu, posso te contar? Você não vai ficar, não vai gostar não, você vai gostar, né? Eu acho que eu quis dizer isso, você vai gostar. Bom, vou contar, amiga, olha, uma coisa aconteceu comigo, sobre isso mesmo, sabe, é para te consolar nesse momento, tá? Quando meu avô faleceu, o meu avôzinho, ele já era bem idoso, né? E antes dele ir embora, né, dessa terra, ele ficou vivendo só por aparelhos. E os médicos, eles falavam para a minha família, assim, para as filhas do meu avô, né? Que as filhas do meu avô, no caso, é minha mãe e as irmãs dela. Então, o médico falava assim, para as filhas do meu avô, parem de fazer o pai de vocês sofrer. Ele, sério, gente, ele falou assim, bravo, parem de fazer o pai de vocês sofrer. Vocês querem a todo custo manter ele vivo, vocês não estão entendendo que ele já quer ir embora. Gente, foi difícil. Mas ele falou isso, porque, assim, toda vez que meu avô ia para o hospital, ele ficava na ajuda dos aparelhos. Aí, quando ele melhorava, os médicos davam alto, falavam, olha, porque não tem outro jeito, é idoso. O caminho dele é esse. Falava, ele já está respirando bem, pode voltar para casa. Só que, assim, ele já estava em um estado que ele, como se fosse meditativo. Então, ele ia para casa e ficava só de cama. Tomava o banho na cama, trocava na cama, essas coisas, sabe? Aí, toda vez que ele passava mal, né? Que o coração dele parecia que queria parar, as filhas dele, né? E os filhos, que eram homens e mulheres, corriam ele para o hospital. Por isso que ele falou isso, ele falou, parem de querer fazer isso com a parte de vocês viver. Vocês não entendem que ele já tem noventa e poucos anos, ele quer ir embora, ele quer descansar. Gente, o próprio médico disse isso. Ele falou, vocês estão vendo que ele quer descansar? Chega aqui no hospital, eles colocam o meu avô sobre aparelhos, porque é a obrigação dos médicos salvar uma vida. Mas ele falou, deixa ele descansar em casa. Quando vocês veem que o coração dele está parando, deixa ele em casa, ele quer descansar. E isso, de uma certa forma, consolou bastante a minha mãe e as irmãs dela. Consolou bastante. É como se a gente quisesse o bem daquela pessoa. Poxa, ele quer descansar. O meu vôzinho, tão idoso, deixa ele descansar. Para de ficar forçando ele. O médico falou assim, vocês estão sendo egoístas. Vocês estão sendo egoístas de querer que ele fique com vocês. Parem de ser egoístas e deixem ele descansar. Foi isso que o médico falou. Depois daquele dia, meu avô saiu dos aparelhos de novo, foi para casa. E aí, em um certo dia, acho que minha avó estava sozinha com ele. Aí ela percebeu que ele estava querendo ir embora já. E ela nem ligou para os filhos mais, porque ela ligava para os filhos, para os filhos correm com ele para o hospital. Aí eu lembro que ela nem ligou mais, ela deixou ele embora. Eu acho que ela deve ter orado muito com ele, porque ela é muito evangélica, né? Acho que naquele momento ela deve ter orado muito e agradecido a Deus por tudo que viveu com ele, né? Essas coisas. Eu sei que esse assunto é meio pesado para uma ASMR, peço até por não, mas é por causa da querida Axa que está passando por esse momento. Eu acho que essas palavras podem consolá-la. Então, assim, é a mesma coisa daquilo que o psicanalista disse, né? A gente tem que parar de ser egoísta. Quando a pessoa quer ir embora, deixa ela ir embora. Ela quer descansar. Então, meu avô descansou. Descansou. E hoje passou-se já um ano, faz um ano, um ano e pouco, e está todo mundo bem. Meu avô está descansando, sabe? As pessoas que vão, elas descansam. Então, acho que isso serve de consolo, né? Para a gente, para a querida Axa que está passando por esse momento. E para todos nós que estamos aqui, que um dia vamos acabar perdendo um ente querido. E isso já serve de consolo para todos vocês que estão me ouvindo agora nesse momento, tá bom? Que sirva de consolo. Olha, amiga. Eu acho que eu já falei todas as palavras que eu tinha para falar para você. E eu queria muito falar essas palavras para você. Eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Que tenha aproveitado de alguma forma essas palavras de consolo, tá? Para você, galera. Você vai usando as palavras de consolo, tá? Obrigado.